Quero te falar de uma vida Preso lá no calabonso Ele me estendeu a mão Me tirou de lá Quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Preso lá no calabonso Ele me estendeu a mão Me tirou de lá É, 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 é Eu tô falando de Jesus Pai amado Traz amor e alegria Eia, eia É, 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 é Eu tô falando de Jesus O eterno poderoso O mais santo, o milagroso O filho da irmã Maria Quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Preso lá no calabonso Ele me estendeu a mão Me tirou de lá Quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Preso lá no calabonso Ele me fez acreditar Ele me estendeu a mão Me tirou de lá É, 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 é Eu tô falando de Jesus Pai amado Traz amor e alegria Eia, eia É, 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 é Eu tô falando de Jesus O eterno poderoso O mais santo, o milagroso Filho da irmã Maria Eia, eia É, 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 é Eu tô falando de Jesus Pai amado Traz amor e alegria Eia, eia É, 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 é Eu tô falando de Jesus O eterno poderoso, o mais santo, o milagroso Filho da irmã Maria O filho da irmã Maria esteve morto Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E quer fazer um milagre na sua vida também Creia! Legenda por Sônia Ruberti